Vem aí o primeiro candidato Arnaldo Marques Arnaldo Marques Tudo bom? Tá frio lá atrás? Tá gelado lá Você de onde é? Eu sou de Badibacite, interior de São Paulo Aonde? Badibacite, fica perto de São José do Rio Preto ali Badibacite 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 É meio complicado, é uma cidadezinha pequena lá Perto de São José do Rio Preto Eu nunca ouvi falar que eu viajei esse país aqui Badibacite, é perto de onde? São José do Rio Preto Vamos aplaudir Badibacite São José ali eu conheço tudo lá Mirassol Fica pertinho lá 12 quilômetros do Rio Preto, é bem encostado Engraçado Olha que eu passei por essa região toda Você tem quantos anos? Eu tô com 17 17 17 anos 17 Canta lá em Badibacite? Canto, até gravei um CD recentemente Faça uns coisinhos, umas coisinhas lá Tô começando ainda O que você veio cantar? Vim cantar a música Caruso Lúcio da Lá Música Moestro Essa é forte, hein? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, vamos aguardar Obrigado Vai com Deus Tchau, tchau, obrigado